E hoje é dia de Musa na Fevesti, em Nova Friburgo, a feira que está movimentando a cidade de todo o estado. A atriz Luana Piovani foi a sensação no desfile de uma marca de lingerie. E para quem pretende comprar no varejo, a oportunidade é esse fim de semana, meu amigo. Vamos então novamente à redação conversar com o Carlos Miranda, que tem todas as informações sobre a Fevesti 2017. Teve Luana Piovani hoje lá, não é isso, Carlos? É isso mesmo, Salute El. Você que é friburguente, você sabe que a Fevesti é a maior feira de moda íntima do país. Deve movimentar R$ 54 milhões em negócios, o que representa 25% do mercado nacional. E hoje a grande estrela do evento foi a atriz e modelo Luana Piovani, que participou de um fashion show da marca de lingerie, uma das 100 mil empresas que participam do evento. A Fevesti vai até domingo no Nova Friburgo Country Club. E olha, uma boa dica aí para quem quiser renovar o guarda-roupa de moda íntima, Salute El. Ok, Carlos. E aquela curiosidade que ficou, né? Quarentona já com o corpo todo em cima, né? É verdade, é. Mas ela deu show na Fevesti. Isso aí, valeu, Carlos. Obrigado. Então, Fevesti, final de semana também é uma grande atração para você. E é o fim de semana das compras no varejo, então. E hoje tem filme de ação aqui na tela do SBT. Um estudante se apaixona por uma linda jovem, que também apaixonada, tenta se manter ao lado dele. Mas um renomado monge revelará a verdade. Segundo uma lenda chinesa, a linda jovem é uma serpente branca, pois é um ser demoníaco a ser estirpado. Olha o feiticeiro e a serpente branca é hoje, logo após o programa do Ratinho, na tela de sucessos. É claro, você não vai perder, nem eu, claro, vou assistir. E o nosso tempo acabou, infelizmente. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Fiquem agora com as notícias do nosso país e do mundo no seu SBT Brasil. Um bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau.